O que é a questão 31 do ENEM 2009? O que é a questão 31 do ENEM 2009? Aproximadamente qual a quantidade de gasolina consumida para o aquecimento de água obtido pelo gerador quando comprado, obtido a partir da combustão. Quando comparado. Esse fundo aqui do objetivo às vezes confunde. Beleza, então vamos primeiro calcular a quantidade de calor necessária. Então a gente tem que a quantidade de calor vai ser igual à massa que são 200 litros vezes o calor específico, que é 4,19 por graus elevado a tal, que é 10 elevado a 3. Todo mundo já sabe isso aí. vezes o delta, a variação da temperatura de 20 a 55 é 35. Então teremos 200 vezes 35 vezes 4,19, 29.330 vezes 10 elevado a 3. Tá bom, variação. Muito bem, já temos isso. A gente lembra que potência também é igual à intensidade ao quadrado dividido pela resistência. A potência é 110, 110 ao quadrado e a resistência é 11. Então você vai ter 110 ao quadrado dividido por 11 igual a 1100 watts. De cima aqui é Joules. Beleza, agora a gente vai relacionar, sendo que também você pode escrever que potência é igual à quantidade de calor dividido pela variação do tempo, invertendo aqui, delta T é Q dividido pelo P. Logo, o delta T vai ser 29.330 vezes 10 ao cubo dividido por 1.005, beleza? Muito bem, já simplificou aqui e aqui. Então agora a gente pega aqui, 29.330 dividido por 110 igual a 10 ao cubo é 1.005, né? Vezes 1.000. Então, do 26.663,64 segundos, beleza? Muito bem, então até aí, beleza. Então, 26.663,64 segundos eu tenho que passar. Isso aí para a hora, né? Lembrando que hora é 60 vezes 60, então é 3.600. Então, ó, 26.663,64 dividido por 3.600, opa, 3.600. 7,41 é o tempo. Por que que eu calculei o tempo? Porque aqui está falando, ó, Aqui, ó, 1 litro de gasolina por hora. Então, vai gastar 7,4 litros de gasolina. Gasolina. Ó, então, ó lá. Qual a quantidade de gasolina consumida para o aquecimento de água obtido pelo gerador quando comparado ao obtido por, na combustão? A quantidade de gasolina consumida pelo gerador é 7 vezes maior que a consumida na combustão. Ó, 7 litros. Tá? Então, tá aí a resolução. Beleza? Vamos para a próxima. E aí Obrigado.